Olá, muito boa noite, a paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vindo minha irmã, que bom ter você aqui para mais uma oração da noite, hoje pela manhã nós refletimos sobre o poder transformador do trabalho e quando estamos trabalhando em um projeto, quando estamos buscando algo em Deus, quando estamos empreendendo em nossa vida, tudo o que precisamos é de foco, determinação e muito trabalho, aliás, o trabalho, como a gente dizia pela manhã, ele é divino, ele, o nosso Deus, no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis capítulo 1, fala, mostra um Deus trabalhador, que foi construindo dia a dia tudo isso que nós vemos hoje e isso é muito poderoso. Gente, que bom ter vocês aqui mais uma vez e nesta oração da noite eu quero interceder de uma maneira especial por todos os pedidos que são deixados aqui nos nossos comentários, são inúmeros pedidos, são pedidos em todas as áreas, mas existem algumas áreas que se repetem, que elas acabam se transformando num padrão. Então eu quero, nesta oração da noite, pedir ao nosso Deus, ao nosso Pai Poderoso, que Ele seja bondoso para conosco, ouça a nossa oração, atenda a nossa oração, socorra os nossos amigos e amigas naqueles pedidos que vocês têm deixado aqui nos nossos comentários, inclusive da oração desta noite, você vai depois colocar aqui, escrever aqui nos comentários, qual é o pedido seu, que esta oração estará sendo válida por Ele também. Amém? Vamos orar? Vai para o seu cantinho de oração e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós glorificamos o teu nome, nós engrandecemos o teu nome e nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, sendo o Todo-Poderoso Deus, o Senhor para, para ouvir a nossa oração. O Senhor curva o seu ouvido para nos atender, para nos ouvir. Deus, Isaías, capítulo 59, diz que os seus ouvidos, Senhor, não estão fechados para que não nos ouça, nem as suas mãos encolhidas, presas, para que não nos dê a vitória. Por isso, meu Deus, nesta oração, não vamos enfatizar o poder do nosso problema, e nem tão pouco, ó Deus, a dificuldade que estamos tendo com algumas coisas. Mas nós vamos, ó Deus, enfatizar o teu poder. Nós não vamos olhar para o nosso problema e chorar, mas nós vamos olhar para o nosso problema e vamos dizer, eu vejo o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus não está morto, Ele está vivo. Sim, meu Senhor, o Senhor está vivo. Por isso, agora, em nome de Jesus, com toda a reverência e com toda a fé do meu coração, eu entro na tua presença, Senhor, para orar, certo de que o Senhor está ouvindo, e os teus anjos estão apostos, e receberão ordens tuas, ó Senhor, para agirem agora em favor nosso, em favor dos teus filhos, das tuas filhas. Por isso, já muito obrigado antecipadamente. Em nome de Jesus, Senhor, envia agora a cura para esta pessoa que tem pedido aqui nos comentários dos nossos vídeos, por cura divina. Deus, envia o teu anjo com o dom de curar, e que o teu anjo toque, ó Deus, na vida desta pessoa que precisa de cura neste momento. Seja do coronavírus, ó Deus, visite UTIs, visite, ó Deus, a ala de internação específica de Covid, visite prontos-socorros, visite lares, ó Deus, reverta a situação, elimine esse vírus da vida dessa pessoa, e que nenhuma sequela fique, ó Senhor, mas antes que todos os órgãos, ó Deus, todos os tecidos, todas as células, todo o funcionamento do corpo, Senhor, desta pessoa, esteja completamente, até melhor do que antes dela pegar o Covid. Que o Senhor aproveite este momento, Senhor, e faça já uma alteração nesse sentido, abençoando, ó Deus, de uma maneira plena e total esta pessoa. Senhor, em nome de Jesus, visita agora os hospitais, e em nome de Jesus, repreendemos o vírus do Covid, e declaramos a vitória desta pessoa que está entubada, desta pessoa que está na CTI, desta pessoa que está na área de internação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu também te peço, por outros tipos de enfermidade, ó Senhor, outras realidades, câncer, dor nas costas, dor na cabeça, dor nos ossos, dor, Senhor Deus, em áreas específicas agora, articulações. Senhor, em nome de Jesus, cura também, Senhor, fisicamente essa pessoa. Cura agora, Senhor, repreenda todo esse mal. Em nome de Jesus, todo o espírito de enfermidade está destruído agora no poder do sangue de Jesus. E que um trono de saúde seja estabelecido na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Pai, cura também agora, Senhor Deus, a alma. Há muitas pessoas sofrendo medo, sofrendo, Senhor, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Talvez por um problema ou outro qualquer, um desemprego. Talvez por um problema financeiro. Talvez por uma outra questão qualquer. Talvez, Senhor Deus, até por conta da pandemia, essa pessoa desenvolveu, de repente, uma doença psicosomática. Ó Deus, que tem atrapalhado ela. Em nome de Jesus, que o Senhor agora toque. Que o Senhor agora cure. Que o Senhor agora restaure. Que o Senhor agora envie a Tua cura. Que o Senhor envie o Teu bálsamo. Senhor, que o Senhor possa agora cuidar desta pessoa. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, Senhor. Abençoa também, Senhor, essa casa. Essa família. Abençoa, Senhor Deus, esse marido. Para que ele seja o chefe exemplar dessa casa. Para que ele seja, meu Deus, agora, aquele homem de respeito, de dignidade, Senhor, diante da Sua esposa e dos Seus filhos. Senhor, que ele seja o sacerdote desse lar, conforme nos orienta a Tua palavra. Senhor, que esta minha irmã querida agora receba o Teu respaldo também, Senhor, para continuar lutando nesta família e continuar acreditando, continuar tendo esperança que o Senhor pode todas as coisas. Abençoa os Teus filhos, meu Deus, eu te peço. Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus, que haja, Senhor Deus, poder suficiente para ser agora distribuído nesta vida, nesta pessoa. Senhor, abençoa também, Senhor, os filhos. Abençoa as finanças deles, ó Senhor. Aqueles que pedem neste momento por libertação. Aqueles que pedem, Senhor Deus, por uma causa na justiça. Aqueles que pedem, Senhor Deus, proteção, porque estão sendo, ó Deus, humilhados, humilhadas. Estão sendo, ó Deus, recebendo algum tipo de abuso. Que o Senhor seja agora o advogado dessa pessoa. Que o Senhor seja agora o protetor. Conforme nós dizíamos nesses dias, que o Senhor seja o escudo. Que o Senhor seja a proteção. Alcança, Senhor Deus, essa pessoa no hospital que está com problema na coluna, Senhor. Hérnia de disco ou uma outra coisa agora. Ainda nesse sentido, eu te peço, cura essa pessoa. Ajuda, Senhor Deus, a medicina, os médicos. Abençoa. Abençoa o diagnóstico correto e abençoa, Senhor, a solução correta. Em nome de Jesus, Pai, nós nos apresentamos diante de Ti. Colocamos os nossos pedidos. Todos aqueles, Senhor Deus, que foram deixados aqui ao longo desses dias no Teu altar. E, Senhor, também eu coloco todas as vidas dos inscritos aqui do canal, Senhor. Daqueles que recebem as orações. Senhor, das nossas famílias, nós colocamos no Teu altar e pedimos a Tua bênção. Abençoe-nos nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que você tenha uma noite poderosa, uma noite de sono espetacular. E que amanhã seja um dia abençoado. Até amanhã cedo, na nossa oração da manhã, que está imperdível. Mas imperdível mesmo. Amanhã não deixe de orar comigo. Logo cedo, às quatro da manhã, já vai estar disponível. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz. E até amanhã cedo. Tchau. E até amanhãOR are you. Tchau.